Você conhece o nome. Ayrton Senna do Brasil! Você conhece a música. Você ouviu falar da lenda. O campeão mundial de Fórmula 1! Está na hora de ver como isso tudo começou. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna é Henrique O Punho. Vibra é a vitória. Campeão mundial de 1988. Próximo domingo, no Esporte Espetacular, a corrida que deu o primeiro título mundial a Ayrton Senna. Uma corrida fantástica! É pra matar a saudade. É pra reencontrar um herói. Ayrton Senna é a vitória. Ayrton Senna é a vitória. Ayrton Senna é a vitória. É pra matar a saudade. É pra matar a saudade. A CIDADE NO BRASIL